Olhos mais bravos do estado, na BMW sem teto Elas chamam de gostoso, isso só aumenta meu ego Tatuagem no pescoço, exalo versagieros Morre, core no meu cocoro, no meu macaco prega Que chamou eu vou, de olhos vermelhos e pelos branquinhos Sextou, com menos parte do meu condomínio Sentou, e não sai mais de cima do menino Lombrou, pula a janela, o pai dela tá vindo Que chamou eu vou, de olhos vermelhos e pelos branquinhos Sextou, com menos parte do meu condomínio Sentou, e não sai mais de cima do menino Lombrou, pula a janela, o pai dela tá vindo Pula a janela, o pai dela tá vindo Lombrou, com menos parte do meu condomínio De amor eu vou, de olhos vermelhos e pelos branquinhos Sextou, pega da serra nesse beat lindo Olhos mais bravos do estado, na BMW sem teto Elas chamam de gostoso, isso só aumenta meu ego Tatuagem no pescoço, exalo versagieros Morre, core no meu cocoro, no meu macaco prega Que chamou eu vou, de olhos vermelhos e pelos branquinhos Sextou, com menos parte do meu condomínio Sentou, e não sai mais de cima do menino Lombrou, pula a janela, o pai dela tá vindo Que chamou eu vou, de olhos vermelhos e pelos branquinhos Sextou, com menos parte do meu condomínio Sentou, e não sai mais de cima do menino Lombrou, pula a janela, o pai dela tá vindo Pula a janela, o pai dela tá vindo Lombrou, com menos parte do meu condomínio De amor eu vou, de olhos vermelhos e pelos branquinhos Sextou, pega da serra nesse beat lindo Pega da serra nesse beat lindo E aí, tu, pessoal, que eu vou ser Lombrou, com menos parte do meu condomínio Vai segurando, pô